Abastece o combo que ela desce e mirou Eita Santinha, aqui só tem Santinha do maluco, minestrel E é um bom dia, o moral de um baita A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A garrafa de um isca Santinha desce, segue ela, desce A garrafa de um isca Santinha desce, detece, detece A garrafa de um isca Santinha desce, segue ela, desce A garrafa de um isca Santinha desce, abastece Ela desce, detece, 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 detece Ih rapaz, abastece o combo que ela desce, detece, detece, detece Funciona mesmo, miro, funcionou E desce, 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 abastece o combo que ela desce A Santinha perdeu o juízo aqui na palentinha Mirasmar Aqui não tem preconceito, aqui não tem tempo ruim É só um litro de cachaça e Mirasmar trazendo a bebida Vem a menastreu A Santinha perdeu o juízo, tomou rumo e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou rumo e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha desce Eu sei que ela desce, a garrafa de uísque a Santinha desce E desce, 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 a garrafa de uísque a Santinha desce Eu sei que ela desce, a garrafa de uísque a Santinha desce Abastece que ela desce, 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 desce Abastece que ela desce, desce, desce Abastece que ela desce, desce, desce Traga a bebida, mirou! Renova o clube aqui garçom, renova aqui porque a mulher vai descer até o chão Tem nada de santinha aqui, perdeu o juízo e o bicho pegou Abastece o corpo que ela desce, 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 desce